Tocar uma canção agora, uma balada, chamada Expresso Oriente, que eu compus há mais de 30 anos, mas que até hoje ainda diz tudo o que eu quero dizer de uma mulher que eu acabei de conhecer e que me interessou. Amém! Música A vida alta é para alcançar Como nossos sentimentos São como anjos e demônios Você pode evitar-los Mas não poderá fugir pra sempre Mas pense então Nas velhas faras do chão Mas pense então Na sortidão dos faras Vem cá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal